Não são tempos fáceis, mas esses olhinhos só enxergam o quanto é bom estar aqui dentro, descobrindo tudo ao seu lado. Lá fora o mundo pode até estar parado, mas aqui as descobertas correm soltas. E mesmo os que ainda não sabem falar, se pudessem dizer uma única palavra seria Obrigado pela paciência, pelo seu amor e por transformar os momentos em que estamos juntos em momentos que realmente contam. Pampers. Por momentos que contam.